Oi pessoal, tudo bem? No outro vídeo a gente falou sobre a fatura, como calcular a fatura, como identificar os componentes da fatura de energia, fizemos para duas distribuidoras diferentes, mas é importante que se saiba que a gente tem passado nos últimos meses por uma discussão, essa discussão ainda existe agora, no início de 2019, a respeito dos subsídios que são dados aos consumidores que têm geração distribuída. Então, de um lado as distribuidoras têm identificado, têm apresentado os elementos negativos associados a esses subsídios e do outro lado os fabricantes, as pessoas que já utilizam geração distribuída têm mencionado ou têm defendido a geração distribuída e os subsídios pelos benefícios que essa tem trazido para o sistema. Eu acho que mais importante do que discutir se tem subsídio ou não tem subsídio, eu acho que uma discussão que antecede isso é a gente medir o impacto da geração distribuída no sistema de distribuição. A partir daí a gente vai saber quais são as vantagens de fato e as desvantagens desse tipo de sistema.